Com o objetivo de reforçar a segurança alimentar, a China está perto de autorizar o cultivo de plantas com edição de genes. Uma lista de regras já foi publicada em que são permitidos os testes tecnológicos. A China vive o momento de reforma da indústria de sementes. O segmento é visto como um ponto frágil na garantia dos alimentos. Por isso, uma série de diretrizes foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura do país asiático. A decisão vem após as deliberações de órgãos reguladores dos Estados Unidos, Brasil e Argentina, entre outros países que não consideram a planta com edição genética um organismo geneticamente modificado. A CTN Bio Brasileira já havia sinalizado positivamente para o controle de plantas daninhas por meio de alteração genética. Pequim também aprovou recentemente novos regulamentos e os institutos de pesquisa da China já publicaram mais pesquisas sobre culturas geneticamente editadas, orientadas para o mercado, do que qualquer outro país.